Relator suspende o uso em processo administrativo de provas compartilhadas que foram anuladas pelo Superior Tribunal de Justiça. O desembargador convocado pelo STJ, Lindo Menezes, concedeu liminar em reclamação ao tribunal para suspender a utilização de provas derivadas de diligência que havia sido declarada ilegal pela sexta turma. A decisão atinge provas colhidas em e-mail funcional obtidas em conjunto com outros elementos probatórios anulados pela sexta turma no julgamento de recurso originado da Operação Porto Seguro, que investigou suposta organização criminosa responsável por fraudes em órgãos federais. As provas produzidas na operação foram compartilhadas pela Justiça com a Advocacia Geral da União para instrução de processos administrativos. Depois da decisão da sexta turma, a AGU reconheceu a ilicitude das provas, mas manteve na apuração administrativa as informações obtidas a partir da quebra de sigilo do e-mail funcional de um dos servidores investigados. Para a AGU, as provas colhidas como resultado do acesso ao correio eletrônico do servidor seriam autônomas em relação à diligência anulada. Porém, o desembargador Olindo Menezes apontou que, em manifestação juntada ao processo, a AGU defendeu que apenas as provas oriundas do e-mail privado do servidor estariam resguardadas pelo sigilo das comunicações telemáticas e abrangidas pela decisão do STJ. Entretanto, o relator destacou que, no julgamento do recurso, a sexta turma considerou nula, por falta de fundamentação concreta, a decisão judicial que determinou a quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático dos investigados, sem especificar se a declaração de ilicitude alcançava apenas o e-mail pessoal ou também o funcional. O mérito da reclamação apresentada pela defesa ainda será analisado pela terceira sessão do STJ. Legenda por Sônia Ruberti